Do mar para a terra firme, mesas e cadeiras lotadas no clima que antecipou a chegada do verão. O roteiro típico de descanso e diversão foi acompanhado de sabores para todos os paladares. As famílias se reuniram em momentos muito além de um bom bate-papo. Todo fim de semana a gente está aqui. Aí com esse evento que está tendo no momento aí, a gente está vindo aqui de sexta-feira, a gente sai do serviço, já vem direto para cá. Quanto mais a gente come, a vontade é de comer mais. Nos balcões dos restaurantes participantes, os pedidos não paravam. Com preço único de 25 reais, o cardápio era acessível a todos os bolsos. E no palco, música garantida. Um dos shows terminou em carnaval. A escola de samba madureira do Turf se apresentou em alto e bom som. Esta décima edição foi marcada pelo retorno ao formato convencional. Até o ano passado, como medida de prevenção à pandemia do coronavírus, o cardápio era servido apenas nos salões dos estabelecimentos. O intuito do festival é movimentar a praia durante a baixa estação, né? Esse é o verão. Então, a gente compra tudo da praia, então movimenta esse comércio, tanto dos frutos do mar, né? Quanto da gente que fica aqui na praia durante o ano, com o movimento mais baixo. Nem a frente fria que chegou ao litoral de Campos foi capaz de afastar os turistas do Festival de Petiscos do Farol de São Tomé. O evento é considerado o patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro. Os estandes serviram pratos exclusivos à base de frutos do mar. O farol está lá nos pilares do primeiro lugar da região, beleza? E é isso, o petisco maravilhoso, a banda, o samba, o criançado se divertindo, os petiscos com variedade bastante, coisa boa. Além de fornecedores envolvidos na busca dos melhores cardumes, as condições favoráveis de pesca ao longo das últimas semanas garantiram fartura total. Porções como pastel de camarão, bolinho de bacalhau e o camarão empanado eram as mais irresistíveis. Foram oito dias de ventos a favor da economia da Baixada Campista e de toda a cidade. É um evento que gera cerca de 600 empregos diretos e indiretos e faz movimentar na Praia de Farol cerca de 2,5 milhões de reais nessas duas semanas de festival. A gente compra diretamente do produtor local, ou seja, peixe, camarão, 90% dos frutos do mar são daqui, então isso fortalece a economia. Com uma extensa cadeia envolvida, a geração de emprego e renda esteve presente em diversos setores. Quinze bares e restaurantes se mudaram temporariamente de endereço para a orla. A escolha na agenda de lazer não poderia ter sido melhor. O atendimento é nota 10, o petisco também é nota 10, está tudo muito bom, muito gostoso, muito maravilhoso. Todas as pessoas aqui do Farol, todo mundo alegre, todo mundo se divertindo, e nós também estamos nos divertindo.